E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Robots Então, vamos estar mostrando aqui a gameplay Eu não consegui gravar, gente, porque eu estou aqui no level 30 aqui, né? E, tipo, o robô, conforme vocês podem ver, os robôs, eles permanecem todos os mesmos, ok? Então, atingindo o level 30, eu ganhei algumas coisinhas aqui Os robôs, eles continuam o mesmo O que que mudou? Eu ganhei aqui alguns pilotos, né? Mas eu ainda não estou colocando habilidade Porque eu quero realmente colocar no robô que melhor se adequa a cada um dos pilotos, entendeu? Então, depois eu vou tirar ele e colocar, nesse caso, Ralph, né? Pra esse piloto Então, por enquanto eu não vou colocar Porque senão ele vai colocar a habilidade do próprio robô que eu coloquei Então, eu não quero isso Quero colocar no próprio que é adequado para esse piloto, beleza? Então, talvez o áudio não esteja tão bom Porque eu não estou usando o meu microfone, tá? Uma novidade que eu vi É que no level 30 aqui Você também... Eu não sei onde é que aparece O que que eu ganho, né? Eu sei que ter gravado, mas como eu estou fora, né? Pra quem não sabe, eu já estou... Eu estou de viagem aqui Fora do Brasil Então, eu não tenho, assim, todas as conveniências na hora de gravar os vídeos, né? Então, no level 30 eu vi que eu ganhei uma nave-mãe Que é esse aqui Agora eu não sei o que que é esse... O que que é isso aqui? Eu estou achando que essa nave-mãe eu consigo disparar um tiro É esse aqui... Era isso que eu estava querendo saber Porque eu lembro que eu tomava vários tiros disso aqui que me matava, né? Então, é um raio que vem do espaço E que tira, assim, e dá um dano do cacete, né? Ó, tem outros aqui, ó Olha Olha, olha Ué, comprei dois? Por que eu comprei dois? Não, não, comprei Então, eu comprei o raio Então, esse aqui vai ser o Game Changer Né? Então, eu comprei um aqui Então, esse vai ser aquele raio que vai vir do céu Ué, comprei dois Ota oata Whatever, fiz besteira Então, upgrade O que que é isso? Peças? Damage Charge Speed Modifier Ah, tipo, tempo pra carga Então, qual desses que eu faço? Como é que eu faço pra ganhar? Ah, eu ganho no baú, cara Entendi, eu ganho nos baúzinhos Tá? Essas peças por upgrade Acho que eu vou usar o... Velocidade de carga Então, eu coloquei aqui a velocidade de carga Né? O que mais? Então, change Não dá pra mudar, ó Ah, tem, cara Dá pra mudar a nave-mãe Caraca, mano Mas, por enquanto Eu vou manter isso aqui O tiro do espaço Ó, Laser Strike Tem Ah, mano Tem tanta coisa pra fazer Que dá licença, né? Eu já tenho esse aqui Optical Strike Eu já tenho esse aqui Então, por enquanto Eu vou permanecer com essa nave-mãe O que que é isso? O que que eu ganho? Test Né? Então, teste a nave-mãe Né? Então, eu vou ganhar 100 de ouro, né? Eu comprei à toa, cara Então, vamos pra batalha Pra dar uma testada Nessa nave-mãe Eu lembro que quando eu ficava Com o Seraphis, né? O tempo quando eu ficava no chão As caras disparavam Um tanto desses tiros Que eu morria Os caras disparavam Uns três ou quatro, né? Agora eu tenho esse tiro De nave-mãe, cara É Eu não sabia se era uma arma Mas eu vi que era Tiro de nave-mãe Eu não sabia Agora eu entendi Agora eu saquei Agora tudo faz sentido Ah Ah Ah, será Morri Falei, cara Espera ele cair Espera ele descer Ah, filho da mãe Eu odeio quando esse cara Usou essa arma curva Caraca, mano Já morri Já morri Não, esse aqui já tá forrado Já tá zoado Ah, mano Ah, não Não acredito Não acredito Não acredito Ah, morri Cara Tô sendo massacrado Aqui Espera ele descer Eu vou matar ele Ah, filho da mãe Morra Desgraceira Isso Matei Matei Ó, tamo virando, cara, tamo virando. Ainda tinha 53% da habilidade. Yes! Vamos voar. Ah, caraca, mano. Toca no more. Nota, 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 nota. Mate, yes! Double kill. Ah, ha, ha! Mate, 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 mate. Vou recuar porque eu já vou, yes, está virando, está virando, os caras já estão usando o tiro orbital, deixa eu ajudar aqui. Matei, 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 matei. Ai, que pão, o cara não move, velho. Isso, mal. Vou usar o tiro orbital dele. Isso, matei. Ah, tirou pouco, cara. Mata, 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 mata. Isso. Estamos ganhando, estamos ganhando. We have a mistake. So, like, three seconds. Or three seconds. Titan Slayer. Eu quero usar curouro cristal. A gente tem que se aproximar daqui. Tem que se aproximar para poder usar a habilidade. Vamos, é agora. Isso. Vamos matar, mata, 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 mata. Ganhamos. Ah, esse tiro orbital. Achei mais ou menos. Tira muito pouco. Ó, vou ganhar 100. 100 de ouro. Maravilha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos ver, ó. Upgrade. Não, eu já fiz upgrade. Me falta quebra-cabeças. Ah, vamos abrir os pauzinhos. Abrir os pauzinhos. Ah, que bosta, 100 de ouro. Vamos ver se cai algum. Navimãe, 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 navimãe. Ah, que cocô, velho. Ah, não, não falta, não. Não dá para upar. Ah, 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 é um cabelo. Beleza. Vamos lá. Eu vou aceitar os prontos. Obrigado, sim Vou disparar uma batalha Então o level 30 era isso Adoro eu entendi Vou melhorar o charging speed A velocidade de guarda Aqui o terceiro já não dá Falei Espera Soca tiro em mim Falei que... Oh, estou vivo ainda Morri, morri Bosta Me soltaram aquela bosta de EMP E... ... ... ... ... ... E aí Ah, que porra! Esse povo às vezes é muito burro. Aqui eu vou, gente. O que eu vou? Esse aqui eu vou. Esse aqui está aqui atrás de mim. Como é que você quer? Um, esse aqui está aqui. Quando você quer quebra? Esse aqui está aqui. Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem! Good night. Oh, it's so... Ah, see, first. Ah, no, 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 no. Ah, I think dark, right? Oh, that's Tara. Right where did it, TJ? Yeah. That's the carpet. Okay. 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 Mata, 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 mata. Oh, curuco, isso não morre, velho. Vai, 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 vai. Morre desgraceira. Isso, matei. Viramos, viramos essa porra. Viramos, 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 viramos. Viramos, viramos. Viramos, viramos. Vamos lá. Corre de trateira. Quem diria, cara? Viramos. Corre de trateira. Corre de trateira. Corre de trateira. Estão sem pedaços. Olha. Já posso abrir isso aqui. Ah, esse aqui não dá, cara. Vou pegar o do meio. Lá na frente acho que vai ter dentro de casa. Será que tem, será que tem? Vamos tentar. Ah, falei que não ia dar. Ah, falei que não ia dar. Ah, não dá, mano. Não dá, mano. Matei. Mostra a sua cara. Não dá, mano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mata aquele desgraceira, mano. Mata essa desgraceira do café. Vamos lá. 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 Isso, isso é vasto Ah, a bota, a turrecer é errado A turrecer é errado Marca, 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 marca Isso Eu já amo Só consegui dar um tiro Tem uns 30 minutos de gameplay Melhor a velocidade que carga Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar, vamos virar. 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 Ai... Estamos ganhando, vamos virar, vamos virar, temos dois feras. Boa feras, boa feras. Boa feras, boa feras. Boa feras, boa feras. 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 O que é isso? Matei dois chifters, que era. Estamos ganhando graças a mim. Vou matar mais um chifters. Matei dois chifters. Estirando, estirando, estirando. Estirando, estirando. 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 A bosta. Vamos virar aqui. Vai morrer. Ah, que bosta. Perdemos. Matei tanto, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos abrir aqui os baúzinhos. Mais um. Agora vamos separar o pau de prata. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Última gameplay. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já tem Seraph. Já tem Seraph, cara. Nossa. Vou perder Seraph. Não tem como. Ah, mano. Tá de frente. Vamos ver aqui. Tá muito forte. Vale. Latei. Vain. Vain, vain. Vain, vain. Aí! Ah, mano. Titã, cara. Ah, nem dá. Tá zoado. Nem vou entrar. Aí! Nessa! Oh, yeah! Será que dá pra ocupar alguma coisa? Não, não dá. Última. Última gameplay. Última gameplay. Última gameplay. Só falta vir aquela bola. Aquela bola com escudo. Ah, mano. Veio o cara com escudo, mano. Se viu um cazueiro. Ah, deu a bola de novo. Não consigo passar essa bosta. E aí? Vamos até a tristeza daqui. Oh gente, tem o cara lá atrás velho. Que cocô meu, os caras são muito foda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nós dois juntos. Vamos lá. 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 E aí, cara, é um pouco. Vamos lá. 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 Maravilha, que delícia! Caraca, gente! Caraca, mano! Anicilation! Perfeita como escudo! Caraca, mano! Eu vou dar um chitão, cara. Vou dar um chitão. Yeah! Eu vou dar um chitão. Eu vou dar um chitão. Ganhamos! Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Então, acho que é isso, gente. Eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Acho que deu mais ou menos cinquenta e cinco... Cinquenta e quatro minutos. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like, deixa aquele like, comenta e compartilha e se inscreva no canal. Valeu! Tchau!